Olha, participar de uma palestra com o Gilberto Vizio, sem sombra de dúvidas para mim, foi um momento especial e marcante, porque da palestra que tinha o nome, que leva o nome, seja um vencedor, Gilberto conseguiu mostrar de uma maneira muito simples, com um linguajar muito próprio, que é nosso, e isso ficou muito claro, que o Gilberto vivencia isso no dia a dia dele, recomendo o evento com o Gilberto Vizio.